Música Fixam-se as telas e os suportes e posicionam-se os objetos escultóricos. Embora os gestos sejam pausados e firmes, presente-se na atmosfera um certo nervoso miúdico. É quase sempre assim. As dúvidas assaltam antes da montagem estar concluída. Daqui o pouco, a exposição ganha forma definitiva e a descontração pode instalar-se de vez. No Politécnico de Viseu, é a primeira mostra dos artistas da Associação de Arte e Imagem de Ceia. Ricardo Cardoso, atual presidente da Associação, conta. Nasceu a partir de uma exposição, que era a exposição de artistas senenses. Depois daí passou a Artis, que é desenvolvida todos os anos na Casa Municipal da Cultura de Ceia. Depois, a partir daí, desenvolveu-se a necessidade de criar uma associação de artistas de ceia. Que, neste momento, já não é só de artistas de ceia. Já é de artistas que vêm de outras localidades a fazer parte da associação. Temos já elementos de Gouveia, elementos internacionais, em conjunto com os elementos da cidade. O casal Vanda Nuggen veio dos Países Baixos e sentiu-se atraído pela Associação de Arte e Imagem de Ceia. Já estamos pintoras e a minha esposa é uma escultura por muitos anos na Holanda. E, desde que estamos aqui, desde 2013, 1 de janeiro de 2013, fomos sócios, a minha esposa, a José. Temos sócios de Calafrio, a Associação em Guarda. Mas é uma associação que trata-se de poemas, de poesia, de teatro e essas coisas, mas de coisas escritas. E nós somos pintoras e escultoras. e gostamos de ser também sócios da Associação de Arte e Essas Coisas. A exposição na voz de Sérgio Reis A exposição constam de 23 obras diversificadas. Cada uma, dentro da abordagem própria de cada um dos artistas, foram convidados a participar. e temos um conjunto de obras que abrange, digamos que, várias formas de expressão ligadas às artes plásticas, como a escultura, a instalação e, sobretudo, a pintura. Na pintura temos também várias linguagens artísticas e estéticas que apresentam várias formas de realidade e da sua representação, como seja o surrealismo, o expressionismo, o impacto, o cubismo e também o hiperrealismo. Dentro dessas áreas temos artistas que trabalham na sua área específica artística. Chamar a atenção para alguns trabalhos que são experimentais, em que a própria tela é substituída por rede e outras em que o próprio suporte são objetos recuperados, como o caso dos altares e da porta. As obras destes bons artistas da Associação de Arte e Imagem de Ceia estão patentes no faié da Aula Magna do IPV até 2 de janeiro de 2018. Associação de Arte e Imagem de Ceia